Boa noite para todos que estão me escutando. É que ontem o vídeo ficou incompleto, eu dei meu telefone errado. Hoje é outro vídeo, mas alguém deve estar assistindo e deve ter lembrado de ontem que eu falei sobre gaita, sobre os músicos bons, os enganadores, os músicos de rodeio, sobre o segredo da gaita. Eu sou Moreno Maia, autor do shot de Soledade a Porto Alegre. Então, eu quero retificar meu telefone, 047, que é Santa Catarina, é 996-15-13-63. 996-15-13-63. Só isso aí, obrigado.